Notícias, a informação em tempo real, Jornal da Bahia, no ar, apresentação nesta hora, Zé Eduardo. José Eduardo! Pra o pessoal saber, bom saber, vamos contar, Rodrigo. Homem quando se junta é realmente um show de misoginia e machismo, viu? Eu queria dizer isso aqui no ar. Não, não, não vem a deturpar não, não vem a deturpar não, não vem a de mimimi. Ai, ai, bom dia a todos. Camille, você falou isso? Você percebeu que ela ficou nervosa, né? Super nervosa, tremendo. Tremendo aqui. Por idade deve ter a gravação aí. É, em off. Vieram até combinando com a blusa, pra poder... Tava em promoção, foi? Ah, é igual. Tava em promoção. É o verde de esperança. Verde é amanhã, viu? Hoje é vermelho. Como é que você sabe se agora é... Porque eu sei o mínimo da... Eu sei o mínimo que você deveria saber também, mas aparentemente você não sabe, então... Sim. Você tem religião? Não tenho, não. Zé? Atua na vida? Você é o quê? Você... Não tenho religião. Católica? Não, eu não tenho. Eu fui batizada e tal, mas eu não sigo. Você é batizada. Você já foi... Já viu de perto uma festa no Candomblé? Não. Nunca viu? Não. Um banda? Não. Não tem interesse de ver? Tenho. Então. Mas eu não vou chegar lá, né? Oi. Boa tarde. Gostaria de entrar aqui e ver. O que é que eu faço com uma figura dessas? Acho que em 2023 eu quero trocar. O que é que a gente pode botar aqui no lugar? Rodrigo aí, jantar. Vamos avaliar. Já veio, inclusive, de farda. Já pode fazer essa troca. Como é que pode um negócio desse? Mas com certeza tem gente pra substituir na redação, viu? Tem. Tem. Não tão boa quanto, mas... Melhor. Boa, boa. Rodrigo, nosso editor de política aqui da Metrópole. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé. Bom dia, Camille. Vamos fazer aí um balanço. Vamos. Antes, Camille, vamos viajar aí. Caio, Neymar, postiço e puridade. Camille, vamos viajar no trânsito porque parece que a cidade tá travada desde segunda-feira. Bora, Zé. Bom dia pra todo mundo, pros ouvintes que estão aqui acompanhando a gente nessa manhã de quarta-feira. Olha, os pontos, as principais vias que costumam engarrafar hoje também estão, não é diferente. Principalmente aqui a Vasco da Gama, segundo usuários do Waze, tá? Os dois sentidos da Vasco da Gama estão completamente congestionados, inclusive chegando no Dique do Tororó. Nos dois sentidos também, pegando ali a Avenida Centenário e a Praça Doutor João Mangabeira. Quem vai passar por essa região, se prepare, vá com um pouco de paciência, porque o negócio tá complicado por lá. A Avenida Luiz Viana Filho, a paralela no sentido centro, também engarrafada. Zé, deixa eu ver aqui, parece que a orla também tá. Deixa eu só ver. Na Manoel Dias da Silva, na verdade, a orla no trecho da Avenida Oceânica, nas mediações da Praia da Sereia. É por lá que tá engarrafado também. E ali na região da Lucaia, né, que já tem um tempo já que a região engarrafa por causa das obras. Então, esse congestionamento vai continuar até que isso seja resolvido. Mas, por enquanto, são esses os pontos. Viu, Zé? Deixa eu ver aqui no Ferre, que o pessoal já começa a pegar muito o transporte por causa das festas de fim de ano. E, segundo usuários do Waze, tem retenção por lá também, né, os cartões. Agora, você acha que isso aí é devido ao Natal? Eu acho que já é. Com o Lara Kers ontem, fiz uns stories aí, foi anteontem. A cidade travada, é de todos os jeitos. Bicho, quatro e meia da tarde, você não consegue passar pela Garibaldi. Você não consegue passar ali pelo Bonocor. Só tem uma via que vai devagar, mas anda, que é a Orla. Você passou por isso, Odri? Não passei não, Zé. Mas eu acho que é já o fluxo aí do Natal, realmente. Porque tem muita gente já saindo de Salvador. E tem muita gente também indo pra shopping, lojas, comprar. Então, acho que é o fluxo realmente aí já do Natal. O Natal, geralmente, é muito cheio a rodoviária, né? Porque as pessoas vão pro interior. Então, é o fluxo, eu acho, já do Natal. Mas vamos falar de uma matéria que nosso Rodrigo, ele colocou no... Foi na metrópole ali, Rodrigo? É, na tribuna. Na tribuna da Bahia. Um artigo muito interessante, onde ele dizia os destaques do ano em relação aos homens políticos que se destacaram, que fizeram acontecer no ano de 2022. E quando ele mandou pra mim, acertadamente, ele colocou a foto nesse artigo o senador Otto Alencar, né? Super vitorioso, super vitorioso. Eternamente vitorioso. Me parece que ele vai ser eternamente vitorioso. Rui Costa, esse, sem comentários, atingiu o ápice, né? Oito anos de governo do estado da Bahia. Uma aprovação excelente. E fez o seu sucessor. Fez o seu sucessor. Quando todos acreditavam que seria uma derrota cachapante. Quando todos acreditavam que a Semineto iria pisotear, triturar, um desconhecido Jerônimo Conjota. E o Jerônimo foi vencedor e virou o jogo por conta da força que teve Rui Costa, também do senador Otto Alencar. E o terceiro, muito bem colocado por Rodrigo, Geraldo Júnior. Ah, por quê? Geraldo Júnior, vereador da base do então prefeito Assemi Neto, coligadíssimo com Bruno Reis, dentro da base, presidente da Câmara, um belo dia resolveu dar o seu grito de liberdade. Chega! Não vou mais participar aqui dessa história que foi bacana pra mim até agora. Mas eu preciso dar o meu grito de liberdade. Coisa, situação essa que muitos não conseguem. Vivem ali. Na bajulação, no puxa-saquismo, na promessa de cargo. Eu vou ficar aqui porque daqui eu tô garantindo minha família. Muito parecido comigo, há anos atrás, quando eu resolvi sair da TV Bahia, e que eu ouvi, eu ganhava 2.800 reais, e que eu ouvi, depois de 10 anos na Rede Bahia, que eu ouvi de uma pessoa assim, mas você vai sair da Rede Bahia? Vai perder seu plano de saúde? Você tá tão bem aí na Rede Bahia, seu salário fixo, eu disse, mas eu vou sair. Foi o que fez Geraldo Júnior. Saiu da base, acreditou num projeto arriscadíssimo, que acho que só 10 pessoas apostavam nesse projeto, ser candidato a vice de Jerônimo, um simples homem, humilde, querendo algo, e acertou na veia. Presidente da Câmara, hoje ele é vice-governador do Estado, e vai fazer o seu sucessor na Câmara, e fez o seu filho com 60 e poucos mil votos, deputado estadual. Aí eu fico a pergunta, e vou deixar aqui pra o Rodrigo, coordenador de política, responder. Qual dos três merece o troféu político do ano? Otalencar, Rui Costa ou Geraldo Júnior? É, Zé, foi isso que eu escrevi mais ou menos no artigo, falando dos três vitoriosos desse ano de 2022, e na minha avaliação, os três derrotados também, que a gente fala daqui a pouco. Ah, eu não vi. Eu acho que dos três vitoriosos, eu acho que Rui Costa, de fato, é quem teve aí a maior vitória, porque o ano tinha tudo pra ser um ano muito ruim pra Rui, porque ele teria um candidato, né, adversário a Semineto, que tinha tudo pra vencer a seleção, era apontado como favorito, e acabou revertendo a situação. E Rui sai como o cara que conseguiu fazer o seu sucessor. É bom dizer que se ele tivesse perdido, não tivesse feito o sucessor, ia cair no colo dele a derrota, né? Tudo do grupo político a dizer, ah, perdemos a seleção por culpa de Rui Costa, que não preparou um sucessor. Muitos disseram, publicamente, Wagner, Lídice, que Rui deveria ter preparado um sucessor antes. Isso não ocorreu, né? Gerônimo foi anunciado como candidato aos 45 minutos do segundo tempo. Então, ele conseguiu fazer o sucessor dele, uma vitória aí no segundo turno contra a Semineto. Conseguiu virar ministro da Casa Civil. A pasta da Casa Civil é considerada o coração do governo, porque todas as decisões passam por essa pasta. Então, ele vai ocupar, se não a pasta mais importante do governo, uma das mais importantes do governo Lula, ali junto com o Fernando Haddad, que vai ser ministro da Fazenda. E, naturalmente, eles já são os dois cotados para ser o sucessor de Lula em 2026, tá? Lula já declarou que não pretende ser candidato à reeleição. Pode mudar? Pode. A gente sabe que os políticos costumam dizer isso, né? Que não vai disputar a reeleição. Porque tem Bolsonaro aí que dizia que não ia disputar a reeleição. E acaba mudando. Mas a tendência hoje é que o Bolsonaro não seja... Mas o Bolsonaro é um C a ser estudado, né? Com certeza. Vamos lá. Mas, com certeza, o Rui aí é um nome natural à sucessão de Lula em 2026, a Bahia que nunca teve um presidente da República, né? Estados menores, como a Lagoa, já teve um presidente da República, que foi o Fernando Collor. Mas a Bahia nunca teve nenhum presidente. Você teve ali algumas figuras políticas que assumiram temporariamente a presidência no Brasil. Um deles foi o Emmanuel Vitório, ali no início do século XX, ele era vice-presidente, assumiu no lugar de Prudente de Moraes. Depois você teve Luiz Eduardo Magalhães, que assumiu alguns dias a presidência no lugar de Fernando Henrique. E teve a CM, que também assumiu por alguns dias quando era presidente do Senado. Mas a Bahia em si, embora seja o quarto maior colégio eleitoral do país, nunca teve nenhum presidente da República. E Rui agora vira aí um nome forte, sim, para a sucessão em 2026. Eu coloquei Alto Alencar também como um cara que saiu muito vitorioso nessas eleições. O partido dele, o PSD, cresceu bastante. Ele elegeu o filho como o deputado federal mais votado, o Alto Alencar filho. E ele ainda conseguiu se eleger senador, se reeleger senador, sem dificuldades. Em momento algum, Cacaleão foi uma ameaça para a reeleição de Alto Alencar. Ele, inclusive, chegou a fazer uma campanha muito dissociada de Jerônimo, saiu matéria dizendo isso. E mostra aí a força que Alto Alencar tem hoje na Bahia. E virou um dos principais interlocutores do PSD, que é o partido dele, com o governo Lula. Ligadíssima a Kassab, ligadíssima a Kassab. Dentro de São Paulo, Kassab está mandando. Exato. Muita coisa pode acontecer. Então, ele virou o principal elo entre o PSD e o governo Lula. Isso, isso, isso. Então, é possível até que uma indicação dele seja, né, ministro de algum ministério aí no governo de Lula, ainda não se sabe. Mas pode vir aí do PSD. E eu acho que o terceiro grande vitorioso é Geraldo Júnior. Que, como você disse, Zé, fez uma aposta arriscadíssima. Muita gente achou na época que ele errou, né, porque Neto era favorito realmente para ser eleito governador. Ele acaba rompendo com Neto e consegue se eleger vice-governador, sai de presidente da Câmara de Vereadores para ser vice-governador da Bahia, elege o filho deputado estadual e ainda manteve, a partir de um acordo que foi feito com o prefeito Salvador Bruno Reis, a Câmara de Salvador com o aliado dele, que é Carlos Muniz. E virou um nome aí para 2024, para ser candidato a prefeito de Salvador. E pode dar trabalho. E pode dar trabalho para a reeleição de Bruno Reis, né, em 2024. E pode dar trabalho. Agora, falando agora dos três derrotados que eu acho, na minha avaliação, acho que o grande derrotado nas eleições desse ano foi João Leão, porque ele fez uma aposta também muito arriscada quando rompeu ali com o governo de Rui Costa e acabou ficando sem nada, né. João Leão era um cara que tinha o vice-governador, vários cargos no governo, vários recursos, o filho tinha deputado federal e ele tinha um comando do partido. Agora ele só tem um mandato de deputado federal, o filho está sem mandato, sem recursos, sem secretaria, sem dinheiro, né. E agora corre o risco de perder a presidência do PP, né. É possível que a presidência vá para alguém ligado a Cajado, ou alguém ligado a Mário Negro Monte. Então, a tendência aí, quando em abril, se não me engano, o máximo é abril. Mas ele tem o mandato. Ele tem o mandato de deputado federal. É, menos mal, né. Mas leu o filho. Mas leu o filho. Leu o filho. É isso. Eu acho que ele foi o grande derrotado dessas eleições. Você acha que ele foi o grande derrotado? O grande derrotado. Você não acha que Marcelo Nilo foi o grande derrotado? É, mas Marcelo... Você escolheu três derrotados. É. Quem foram? Eu acho que três foram. João Leão. João Leão. Marcelo Nilo e Assem Neto. Ah, sem sombra de dúvida. Né. Eu acho que... Nocaute principal aí do Assem Neto. Eu acho que João Leão foi o grande derrotado porque ele tinha muita coisa, né. Ele tinha a vice-governadoria, o filho era deputado federal, ele tinha vários cargos de secretaria, de recursos no governo. Tinha a presença do partido que deve perder. Então, acho que ele perdeu muita coisa nessas eleições e corre aí virar apenas mais um deputado federal, né. Acho que Nilo perdeu muito, né. Nilo era, mas ele era apenas um deputado federal que agora ficou sem mandato. E eu acho que ele foi perdendo ao longo do tempo, mas não neste ano, né. Acho que ele foi perdendo ao longo do tempo. Ele perde a presidência da Assembleia, perde ali qualquer interlocução com o governo. Então, ele foi perdendo ao longo do tempo. Mas, esse ano ele tá entre os derrotados, mas não é o grande derrotado na minha leitura. E eu acho que o outro derrotado foi Assem Neto, que tinha grande chance de vencer a eleição, né. Na sua leitura, quem foi o grande derrotado? O grande derrotado é o João Leão. Você acha? Acho. Sem dúvida. Eu acho que o grande derrotado pra mim foi Assem Neto. Ele... É, o prefeito... Deixa eu te falar. Ele... 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 Ele tava certo. Ele tava certo que seria o governador do Estado. Ele tava certo pelas pesquisas que ele seria o governador do Estado. Ele já tinha o secretariado dele prontinho, já agendado. Ele tinha feito até a reunião com o novo secretariado na base das pesquisas que ele fazia. Ele já tava certo. Eu acho que pra mim, sem sombra de dúvida, o grande derrotado, porque o que será dele daqui pra frente? Obviamente que é um grande político, é um articulador, tem conhecimento. Político você não pode menosprezar. Tem um sobrenome fortíssimo. Usou isso na campanha, mas brincou, brincou, menosprezou, humilhou, triturou o seu adversário. E quando você menospreza e que você tem a soberba, você paga esse preço. Colocou, com todo o respeito que eu tenho, que eu admiro até uma gestora, pode ser até uma boa gestora, uma boa mãe, uma boa empreendedora, mas não nasceu pra fazer política, pra brincar de ser candidata a vice-prefeita. E as fotos, bolsa Luiz Vitton, sapato, sapato, aquele sapato que custa milhões de reais. Quer dizer, isso ostenta, isso afasta o povo. E você percebia que ela não tinha a ver, não colava a imagem dela, não colava com o povo de jeito algum. Foi uma invenção, invenção talvez da cabeça do próprio candidato a ser mineto, de achar que ele podia fazer, porque é de minha casa, eu vou fazer, eu mando, eu faço e aconteço nessas urras. Não deu certo. A outra que não deu certo, pardo. Começou a história pelo pardo. Ali ele desceu a ladeira. Outra que não deu certo, ele confiar em pesquisa que ele só fazia e que ele só acreditava. E menosprezou a pesquisa do jornal à tarde. Brincou com a pesquisa do jornal à tarde. Eu me lembro do candidato Bruno Reis, ou do prefeito Bruno Reis, subindo uma escadinha. E eu não sei quem foi a repórter, se foi da metrópole do Benítez, que chegou para ele e fez, prefeito, você ouviu a pesquisa do jornal à tarde? Ele olhou para trás e fez, qual? Ah, aquela que liga para a casa dos outros e pergunta quem você vai voltar? Aquela é brincadeira. Não se desdenha. Não se pisa. Então, pagaram esse preço. Eu imagino que ele foi o grande derrotado por conta de uma história que ele tem na política. Ele pode voltar? Pode. Pode voltar em 2026? Pode. Mas muito difícil. Por que muito difícil? Você tem um presidente da república, Lula, que já foi aprovado a PEC da transição, que vai beneficiar extremamente o Nordeste. A Bahia foi o principal colégio eleitoral para elegê-lo. Ele vai recompensar a Bahia de qualquer forma. Vai recompensar. Já começou recompensando, começando com Rui Costa, ministro da Casa Civil, e Margarete Menezes na Cultura. Então, a Bahia vai ter, vai ser o grande chamariz do país recebendo Bolsa Família. Ele vai embora. Então, vai ser mais fácil para Jerônimo gerir com Lula uma cidade, um Estado. Então, muito mais difícil para aquele que vier a disputar com Jerônimo, que além de ter a máquina do Estado, vai ter a máquina federal. Aí, cabe a Jerônimo mostrar. Agora, vamos dar continuidade. Principal continuidade? Está na saúde. Eu gostaria muito de entrevistá-la, mas não vou ter tempo, porque sexta eu saio de férias. De novo? A secretária, a secretária, como é o nome? Adélia Pinho. Não, a nova. Não, é... Fábia. Não, não, não. Roberta. Roberta Santana. Roberta Santana já disse no seu discurso que vai conseguir resolver a questão da regulação. Enfim, não sei, viu, secretária? Eu acho meio que dificílimo. Mas, ele foi muito competente na sua equipe. Manteve ali a base. André Corvelo, importantíssimo na comunicação do Estado. Importantíssimo. Foi uma disputa muito grande de Rui para levar para Brasília. E André declinou esse convite, agradeceu a Rui, mas disse, eu preciso ficar aqui, eu tenho família aqui. Então, cuide de Jerônimo. E Rui vai ficar com... O André Corvelo fica com Jerônimo. Manuel Vitória da Fazenda, importantíssimo esse cara na Fazenda. Sim. As finanças, a gestão, a economia. O que é que ele pode fazer? Que ele segurou. O governo sai aí com o cofre cheio. Sim. Então, é importante, ele manteve a base. A pergunta é, e na segurança, quem vem? Estava certo, 90% Paulo Coutinho. Estava certo até ontem. E que eu acho que teria que ser Paulo Coutinho. Que é um homem extremamente operacional. A Bahia precisa de um homem da polícia militar, independente de ser Paulo Coutinho ou não, um coronel, que tenha uma postura operacional do que está acontecendo no Estado. Não adianta colocar ali, já foi provado, um cara que foi advogado, que foi juiz, que foi promotor. Não adianta. Secretaria de Segurança Pública, no que a Bahia precisa de pulso, operação, gestão pública na área operacional. Estava certo até ontem de ser Paulo Coutinho. Mudou? Eu não estou nessa informação não, Zé. Mas, geralmente, não tem se colocado policiais militares. Inclusive, seria uma reivindicação da categoria, inclusive, que fosse um policial militar. Nos últimos tempos, você teve o Mandarino, que é do grupo ligado ao Judiciário. E teve Maurício Barbosa, que é ex-delegado da Polícia Federal. Então, não teve policiais militares. Em relação a Neto, Zé, uma vez o prefeito Salvador falou, Neto não perdeu, Neto deixou de ganhar, porque ele não tinha o governo, né? Então, eu acho que talvez tenha mais nessa leitura de Neto não... Assim, ele perdeu, evidentemente, porque ele tinha muitas chances de ganhar a seleção. Muitas chances de ganhar a seleção. Era o favorito. Mas, ele não tinha o governo, né? Diferente de João Leão, que ele tinha as coisas, tinha a secretaria, tinha os recursos, tinha a parte de vice-governador e acabou perdendo tudo isso aí. E agora, ficando apenas com o mandato de deputado federal. Numa leitura, que eu acho que, assim, não foi nem perdedor, nem um grande vitorioso, né? Eu acho que fica ali no... Entre um e outro, né? Eu não sei qual seria a palavra mais correta para dizer isso. Mas, assim, eu acho que não foi nem grande vitorioso, nem grande derrotado. Seria o prefeito de Salvador, Bruno Reis, né? O candidato dele, a Semineta, acabou não vencendo o governo da Bahia. E ele não conseguiu manter, eleger um aliado dele para a Câmara, né? Ele queria que fosse que bispo. E ele não teve força política. Não teve força mesmo. Isso, né? Mostra que o Geraldinho tem uma força inacreditável naquela Câmara Municipal. Como ele diz, forças ocultas. É. E ele conseguiu vencer isso aí. Então, o ano de 2022 não foi muito bom para o prefeito. Embora ele tenha conseguido manter uma força política, né? Em Salvador, Neto acabou vencendo em Salvador com uma vitória, com uma vantagem muito grande para Jerônimo. O que mostra aí que o prefeito tem ainda uma força na cidade. Mas, ele não conseguiu isso que eu falei. Elegeu o candidato dele ao governo da Bahia e nem conseguiu manter, conquistar a presidência da Câmara de Salvador. Outro que eu acho que fica aí nesse limbo aí, nesse caminho aí entre vitorioso e perdedor, eu acho que é João Roma. Que ele conseguiu fortalecer o PL, que hoje ele é presidente do PL na Bahia. Ele conseguiu eleger a esposa deputada federal e conseguiu eleger o chefe de gabinete dele, que é Vítor Azevedo, como deputado estadual. Então, ele conseguiu algumas vitórias. Ele conseguiu uma vitória importante para ele, que era importante para ele, que ele considerava importante, que era a derrota de Neto. Todo mundo sabia que ele torcia para Neto perder a eleição, porque ele tinha medo de alguma revanche, de se Neto chegasse ao governo da Bahia. Alguma retaliação e tal. Com certeza teria. Com certeza teria. E só que ele não conseguiu o que seria a joia da coroa, que seria eleger o presidente, reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Se ele tivesse conseguido reeleger Jair Bolsonaro presidente, eu acho que ele estaria aí em céu de brigadeiro. Porque ele teria um cargo no governo federal. Rodrigo Jerônimo, nosso editor de política aqui com a gente. Eu volto com a vereadora Cris Corrêa. Eu gostaria que você ficasse aqui. Jogando semana que vem aqui com o Mário Kertz. É? É dia 29. Ah, não, ainda não. Não está definido não. Amanhã eu entrevisto. Fica aqui para entrevistar a vereadora Cris Corrêa. É muita história para conversar aí. Volto já. Jornal da Bahia, no ar. Apresentação. Zé Eduardo. Na vida a gente tem parceiro para tudo. Tem o parceiro do trabalho, tem o parceiro das festas, tem o parceiro dos estudos. E tem o Preço da Hora Bahia, seu parceiro da economia. Um app gratuito para você pesquisar os melhores preços de alimentos, remédios, combustíveis e muito mais. E lembre-se, sempre que fizer suas compras, exija a nota fiscal. É um direito de todo cidadão e ainda atualiza os preços no aplicativo. Preço da Hora Bahia. Baixe o app. Aproveite e peça sempre sua nota. Governo do Estado. Bahia. Pronta para avançar mais. Um dos maiores orgulhos do Hospital Martagão são as amizades que conquistou. Olá, pessoal. Eu sou o Neilton Santiago, da Clique Piscinas. Faço minha doação para o Martagão Gesteira há cinco anos, pois aqui tive a vida da minha filha restaurada após um coma de mais de sete dias. Ter essa parceria com o Martagão Gesteira dá uma felicidade nos nossos corações. Torne-se um amigo do Martagão e doe mensalmente. Não precisa ser muito, mas precisa ser agora. Acesse martagãogesteira.org.br e saiba mais. Dicas de aprovação múltipla. Somos um dos cursos preparatórios para a carreira pública e exames da OAB que mais aprova no Brasil, com um índice de 89%. Isso significa mais de um aprovado por dia. Se quer mudar o curso de sua vida, fale com a gente e comece hoje mesmo a se preparar com os melhores professores do Brasil. Para ficar por dentro de mais dicas sobre concursos públicos e exame da OAB, acesse portalmúltipla.com.br. Já pensou em comprar um carro completo que lhe proporciona economia e condução única, com teto panorâmico, faróis full LED, rodas 16 parque, central multimídia de 10.3 polegadas, carregador de celular por indução e câmera de ré com Vision Park, 180 graus por um preço incrível. É o novo Peugeot 208 Estilo e 1.0 Firefly, a partir de R$ 84.990. Corre na Dantonha e aproveite. É pronta a entrega. Peugeot é na Dantonha, Avenida Bonocor. Peugeot. Juntos, salvamos vidas. Vem aqui, mãe. Você está sabendo que chegou a primeira linha do BRT, né? Pois saiba. A Operação Assistida liga a rodoviária até o Itaigara todos os dias. Depois vão vir para mais de 10 linhas que vão circular por toda a cidade. E oi, além de rapidinho, vapit-vupit, o BRT é pontual, craque na acessibilidade. E ainda tem o BRT elétrico, zero pollution. E o BRT é como? Bom, rápido e todo o nosso. Prefeitura de Salvador. Vamos ver como está a sua visão. Consegue ler lá? Sim, sim, super bem, doutora. Então, fala para mim. Fácil. Óticas à fábrica. Perfeito. Para enxergar bem, faça seus óculos com a gente. Armações das melhores marcas. Laboratório digital e as exclusivas lentes Ultra Look. Produzidas com tecnologia digital garantem mais campo de visão, conforto e maior nitidez. Tem a fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo Sexto Pituba. Com estacionamento e segurança. Apareça. Óticas à fábrica. Tecnologia para os seus olhos. O Instituto de Cegos da Bahia vai ampliar a sua sede e precisa da sua doação. Novas salas de psicologia, terapia ocupacional, novas salas de aula, um novo centro médico oftalmológico e muito mais. Tudo para oferecer mais atendimentos e qualidade de vida para quem mais precisa. Doe agora ou adote um espaço. Acesse institutodecegosdabahia.org.br barra doe agora ou ligue 71 3016 8100. CPF na nota? Sim, com certeza. Sabia que ao exigir sua nota fiscal, você está exercendo a sua cidadania? Aqui no Nota Premiada Bahia, você ainda ajuda até duas instituições e concorre a prêmios. É bem fácil participar. Basta acessar o site notapremiadabahia.ba.gov.br e se cadastrar. Aí depois é só você pedir para colocar o seu CPF na nota em todas as suas compras e pronto. Nota Premiada Bahia. Diga sim ao CPF na nota. Governo do Estado. Bahia. Pronta para avançar mais. Arte, cultura, calor humano e muita diversão. Quer um evento com a cara do verão da Bahia? Então vem para o Salvador Boa Praça. É isso mesmo. O Salvador Boa Praça é o evento perfeito para curtir o verão no melhor clima da cidade. Então anota a data da próxima edição, dia 7 e 8 de janeiro, na Praça Ana Lúcia Magalhães Pituba. Música, moda, arte, gastronomia e atrações para todas as idades. Siga a gente no Instagram para mais informações. Arroba SSA Boa Praça, tudo junto e sem cedilha. Salvador Boa Praça, dia 7 e 8 de janeiro, na Praça Ana Lúcia Magalhães Pituba. Patrocínio Rádio Metrópole e Shopping da Bahia. Apoio Amistel, Casa 10 e Prefeitura de Salvador. A Unipar, empresa brasileira, lida em produção de cloro e soda e uma das maiores produtoras de PVC da América do Sul. Esses produtos estão mais presentes na sua vida do que você imagina. E a Unipar se orgulha de fabricá-los com segurança, ética e transparência. O cloro, por exemplo, é usado no tratamento da água e produtos de limpeza. A soda é usada em sabão e detergentes, entre outras aplicações. E o PVC está presente nas tubulações das estações de tratamento de água e esgoto, na construção civil, em roupas e brinquedos e até em produtos hospitalares. A Unipar faz tudo isso com segurança. Respeito ao meio ambiente e às comunidades. Unipar faz a química acontecer. Jornal da Bahia, no ar, apresentação José Eduardo Eu volto aqui com a vereadora Cris Correia, do PSTB, para a gente bater um papo sobre a Câmara Municipal, projetos, o que aconteceu, se ela está satisfeita, não está satisfeita. Ela foi candidata a deputada estadual, teve 43... Deputada federal, teve 43 mil votos e 13 mil votos. Desses 43, 13 mil votos aqui em Salvador. Uma boa quantidade de votos. E deve ir para a reeleição, para a Câmara Municipal, não é, Cris? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia, Camille. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Metrópole. Esse, na verdade, é o projeto, né? O projeto é a gente seguir na caminhada. E, sim, em 2024, a gente está aí, novamente, disputando uma vaga na Câmara de Vereadores. Até porque, acredito que, até pela minha própria votação, agora, nesse último pleito, acredito, os números sinalizam que a gente está seguindo aí, numa direção que tem feito bem a sociedade. O trabalho do mandato, o trabalho da vereadora e de toda a nossa equipe. Então, é isso que eu tenho acreditado e seguirei nessa direção. Pois é. E qual a avaliação que, vossa excelência... Que, vossa excelência, meu amigo, nós somos colegas, jornalista que sou. Faz da Câmara Municipal de Salvador. Tivemos muitos embates, hein? Muitos embates. O principal deles, IPTU e eleição para a presidência da Câmara. Vamos começar com o IPTU, para depois a gente chegar à presidência da Câmara. O que é que você acha desse aumento da aprovação do aumento do IPTU e toda a discussão que foi feita na Câmara Municipal, que foi aprovado o aumento do IPTU lá por vocês, vereadores? Bom, vamos lá. Teria necessidade desse aumento? Não, eu acho, Zé, vamos lá. Acho que a gente precisa esclarecer aqui algumas coisas, tá? Primeiro, IPTU sempre é... Aliás, IPTU não. Imposto é sempre um assunto polêmico, né? E todos os anos a gente vê, digamos assim, isso acontecer. Todas as vezes que vai, todo ano que vai, coloca em pauta a votação do IPTU, né? A gente vê essa mobilização da própria sociedade, dos políticos, enfim. Toda a sociedade se mobiliza porque trata de um assunto específico que é imposto que diz respeito a cada cidadão e a cada trabalhador, né? Então é a primeira coisa. Segunda coisa é que a planta do IPTU, né? Que foi lá atrás já atualizada. E agora, nessa última política, o que você chama de aumento, a gente chama de ajuste, né? Pois é. Qual é a diferença, Cris, em relação a isso? Por quê? Não é só uma diferença de palavra. Porque quando existe um déficit, é preciso ser ajustado isso, né? Então, foi o que foi feito. A ponto que, quando você fala, Cris, qual foi a grande polêmica? Cris, você concorda com esse aumento do IPTU? O projeto, ele foi debatido, discutido com a sociedade, com o empresarial e com os vereadores, que são ali os agentes da casa, os agentes políticos, que apreciam o projeto e colocam em votação. E se você observar, neste ano, mesmo com um cenário controverso... Ah, Cris, por que um cenário controverso? Porque, de fato, a gente veio aí, num cenário político, num ano de eleição, num cenário político bastante acirrado e bastante delicado. Nós conseguimos chegar a um consenso muito antes até, se você for observar com os anos anteriores. Ou seja, a proposta que foi enviada pelo Executivo foi apresentada a alguns ajustes por parte dos vereadores que foram acatados e a gente conseguiu chegar a esse senso comum. Se você observar, o debate sobre o IPTU, se você comparar com os anos anteriores, ele foi muito menor, apesar do possível, se é que eu posso dizer assim, do possível cenário adverso, que nós sabemos e acompanhamos. Cada cidadão soteropolitano e baiano acompanhou aí todas as implicações políticas de um ano eleitoral normal, porque é um ano eleitoral. Vamos falar, vereadora Cris Corrêa, do PSDB. Vamos falar sobre a eleição para a presidência da Câmara. Confusão, disputa de um lado, disputa do outro, rompimento, justiça, enfim. Qual a opinião da vereadora em relação à presidência da Câmara? A senhora ficou satisfeita com a decisão do Supremo e também do entendimento ali do Geraldo Júnior, com o prefeito e de todos vocês. Por sinal, vamos ter Carlos Muniz como futuro presidente. A senhora ficou satisfeita com o nome dele? Na verdade... Faça uma análise do que aconteceu. Vamos lá. É claro que o ministro tem total condições de presidir. O meu colega tem total condições de presidir a Câmara de Vereadores. Como você mesmo disse, isso acabou indo parar na Justiça. E aí, você estava ouvindo no carro, esperando aqui o início da entrevista, e vocês estavam, inclusive, um pouco falando sobre isso, sobre a força política de Geraldinho, sobre a força política do prefeito Bruno Reis. E aí, eu queria fazer uma ressalva, que nesse caso específico da Câmara, eu não sei se a gente poderia falar de força política, porque foi parar no Judiciário. E a decisão do Judiciário, a decisão da Justiça, tem que ser cumprida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, uma briga que foi parar na Justiça sai do âmbito da política. Sai do âmbito da força política, pura e simplesmente. Isso pode ter influência? Pode. Todos nós sabemos que sim. Mas eu acho que sai desse âmbito, pura e simplesmente. A senhora gostaria de ter a votação... Desculpe interromper. Claro, pode interromper. Você gostaria, vou chamar de você, que você é nova. Sim. Você gostaria que isso tivesse acontecido na Câmara Municipal? A votação para escolher o presidente da Câmara? Você teria essa vontade? Não, vamos lá. Na verdade, isso aconteceu, né, Zé? Isso aconteceu. Mas foi parar nos anos. Pois é. Isso aconteceu. Houve uma eleição para a escolha de uma nova chapa. Uma eleição que foi antecipada e que teve aí uma série de procedimentos que tiveram que ser analisados, né? Porque alguns ritos, digamos assim, não foram seguidos à risca como manda o figurino, como manda o regulamento da casa. A senhora acha que foi uma derrota de Bruno Reis? No caso, há possível aí... No caso, Carlos Muniz assumir a presidência? Porque todo mundo sabia que Bruno Reis trabalhava para que bispo ser o presidente da Câmara. Você acha que foi uma derrota de Bruno na permanência de Carlos Muniz na presidência? Depende sobre que perspectiva, né? Eu digo sempre que todo fato tem diversas leituras e diversas visões. Sobre que perspectiva? Exemplo. Vocês também estavam conversando sobre Neto, quem perdeu, quem ganhou, né? Sobre que perspectiva a gente fala isso? Bruno, de fato, tinha o seu candidato, que a princípio era realmente o vereador Kiki Bispo, tá certo? E que, infelizmente, essa questão da presidência da Câmara, mesmo tendo ocorrido um processo eleitoral, foi parar na Justiça. E aí eu repito o que eu tava dizendo, quando você, um processo político, acaba indo parar na Justiça, ele deixa de ser meramente político. Então, eu não sei se a gente, se eu posso fazer essa afirmação. Você acha que o prefeito Bruno Reis saiu derrotado? Não necessariamente, não sei. Não sei se, mas aí é que tá. Qual é a influência na Justiça? Então, a gente vai dizer que o judiciário é manipulado? Entendeu? Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que não é bem por aí. A Justiça, ela é imparcial, analisa os fatos e por aí vai. Então, eu passo, eu parto do princípio, eu parto do princípio, e é por isso que eu faço a sua, respondo a sua pergunta dessa forma. Depende sobre que perspectiva, né? Sobre que perspectiva, de fato, o candidato dele não conseguiu, não conseguiu êxito. Então, nessa perspectiva é uma derrota? Não conseguiu êxito. Porém, a gente saiu desse patamar político, a gente saiu desse patamar eleitoral e foi para o patamar judicial, que aí, meu amigo, nem eu, nem Zé, nem Camille, nem você, nem ninguém pode influenciar. Aí é só os integrantes e os membros da Justiça que fazem as devidas leituras, as devidas análises e dá o seu posicionamento. Qual seria a sua candidata à presidência da Câmara? Meu candidato era Kiki Bispo. Meu candidato era Kiki Bispo, né? Esse era o meu candidato. Na verdade, existiam... Eu estou falando na perspectiva que estava posta, né? Porque qual era essa perspectiva? Era Carlos Muniz como presidente da Câmara e Kiki Bispo, que estava ali, né? Enfim, fazendo as devidas conversas e se colocou como postulante ao cargo. Todos nós sabemos. Então, naquele momento, o meu candidato era Kiki Bispo. Me parece que foi uma derrota, vereadora, porque todo mundo sabia que ele queria fazer... Que é apenas... E faço uma ressalva aqui, hein? Que é apenas uma escolha de uma vereadora, eleitora, cidadã, claro, né? E que opina. Exatamente. E que tem que opinar. Eu acho massa isso. Eu jamais vou chegar aqui, quem me conhece sabe, quem me acompanha nas redes sociais, quem acompanha o mandato de Cris Corrêa sabe, que eu só tento manter um diálogo muito franco e verdadeiro com a sociedade, né? Eu acho que é esse o caminho da boa política. Então, eu jamais chegaria aqui e ficaria, não, Zé, meu candidato é... Jamais. Meu candidato era Kiki. Agora, digo e repito, o que eu quero é que a Câmara de Vereadores trabalhe e faça o seu trabalho. O que eu quero é que o governador eleito trabalhe e faça o seu trabalho. O que eu quero é que o presidente eleito trabalhe e faça o seu trabalho. Ou seja, eu estou a favor da sociedade. E assim sendo, conte comigo. A senhora já viu que a Câmara não é para Amador, né? Igual o Rio de Janeiro, né? Sim. Eu digo mais, meu amigo. O Rio de Janeiro não é para Amador. A política não é para Amador. Pronto. Fantástico. Fantástico. Digo mais, Zé. E você sabe disso. Lógico. E você já compreendeu isso? Porque é o primeiro mandato seu? Sou. Sou vereadora de primeiro mandato. Você tem tomado alguns sustos na Câmara Municipal de Salvador? Sempre. Sempre. Eu acho que não só na Câmara, né? Na nossa caminhada política. Sim. Você sabe um pouco da minha história. Eu sempre trabalhei, estive no bastidor da política. Estou há quase 18 anos aí na política. Mas sempre no bastidor. Que é muito diferente de estar ali como o agente público político. É muito diferente. E assim sendo, a gente vem sim tendo surpresas normais, como a gente tem na vida. Na nossa caminhada da vida, né? O ciclo da vida, estar aqui, estar no mundo, nos traz essas surpresas. E que bom que a gente tem essas surpresas, porque também nos traz uma série de outras coisas, como um grande aprendizado, né? Então, eu, sinceramente, me surpreendo, mas gosto. Mesmo quando a surpresa não é tão favorável, agradável, mas eu gosto. Eu sempre agradeço, gratidão e sigamos. Vereadora, a gente sabe que a senhora foi apadrinhada politicamente pelo prefeito hoje de Mata de São João, e foi deputada federal, João Galberto, né? Ele é prefeito de Mata de São João. E a gente sabe que neto, a semineto, perdeu em Mata de São João, tanto no primeiro turno, quanto no segundo turno. Muitos, aliás, disseram que ficou feio para João Galberto não conseguir uma vitória para neto em Mata de São João. Ficou feio, faltou uma força de vontade de João Galberto para neto sair vitorioso em Mata de São João? Bom, vamos lá. E a senhora atribuiu essa derrota aí de João Galberto para, ou de neto para Jerônimo em Mata de São João? O mesmo que aconteceu em muitos outros municípios, que a gente tinha prefeito da base e que neto perdeu. Faz parte do jogo político. Às vezes você ganha, às vezes você perde. Para mim é quase que, totalmente sem sentido. Eu diria até numa certa medida, ilógico, irracional, fora da razão. Por quê? Dizer ou suspeitar que João Galberto não se dedicou, ele não tinha motivo nenhum para isso. Pelo contrário, a vitória de neto significa dizer a vitória de todos que estão e que fazem parte dessa base, desse grupo, dessa base aliada. Ou seja, para mim não tem o menor sentido isso. Fizemos a eleição, e eu digo fizemos porque eu também estive lá, eu estava lá, fui candidata a deputada federal também daquele município, do prefeito João Galberto. Então nós fizemos juntos, caminhamos juntos e fizemos tudo que era possível e que estava ao nosso alcance para que a gente pudesse sair com a vitória garantida. Mas infelizmente não aconteceu. Assim como não aconteceu a minha eleição, por exemplo, isso faz parte do processo. Você entra num processo eleitoral, que é do PT, exatamente, que tem uma influência gigante de Salvador para lá. A gestão de neto e os resultados de neto na cidade de Salvador influencia diretamente no eleitorado de Lauro de Freitas. Por quê? Por conta da proximidade física mesmo, geográfica. Quem não conhece neto em Lauro de Freitas? Então claro que isso tem um impacto direto. Mas mata também não é tão distante de Salvador. Não, de jeito nenhum. Mata é região metropolitana, mas se você for colocar neste patamar, com certeza se você voa, desculpa, se você for na zona rural de Mata de São João, não na sede, ou porque quando a gente pensa em Mata de São João, a gente pensa muito no litoral, mas a cidade ela é bem ampla, grande e complexa, como muitos outros municípios. Se você for na zona rural de Mata de São João, talvez os eleitores dali saibam quem seja neto, mas não conheçam o trabalho que neto desenvolveu em Salvador. A bem sucedida gestão que neto fez em Salvador. Então assim, a gente, quando você fala, não, é muito próximo, sim, é próximo. Salvador Mata de São João são 70 quilômetros. Mas por que a senhora acha que, então, ele não conseguiu a vitória em Mata? Por que o quê? Ele não conseguiu a vitória em Mata, já que o principal padrinho da senhora, que é o João Galberto, eu chamo de padrinho uma questão de gentileza, nada mais do que isso. Por que não conseguiu eleger ele por tantas vezes prefeito com a força que ele tem? Porque é inegável a força que o prefeito João Galberto tem em Mata de São João. É inegável. Tem alguma coisa errada, porque como é que ele não consegue, o candidato PT em Mata de São João, assim, nunca teve uma vitória elástica. E aí vai lá o candidato PT hiper-super desconhecido dentro daquela região e ganha de um candidato hiper-super conhecido afilhado com a mão na cabeça do prefeito João Galberto. Vamos lá. Como é que a senhora explica isso em um minuto? Porque a Lara já está ali me olhando. Vamos lá. Zé, primeiro, eu não acho, e quando você fala assim, tem alguma coisa errada. Perder numa eleição, para mim, não tem nada de errado, tá? Para começar. Eu acho que não tem nada de errado. Você entra num pleito eleitoral para ganhar ou para perder. Isso faz parte da caminhada. Isso faz parte, ou melhor, é a premissa básica da democracia. Deixa eu só terminar, Rodrigo. Isso faz parte do processo democrático. Então você entra numa eleição para ganhar ou para perder. Então, partindo desse princípio, eu não diria que tem alguma coisa errada. Não, não tem alguma coisa errada. Se tem alguma coisa errada, se, por exemplo, tiver algum sinal de que poderá ocorrer mudanças na caminhada política, a gente vai saber no futuro. Essa é a verdade. Então a senhora está dando sinais aí de que podemos ter lá na frente um rompimentozinho? Não, não, não. Não estou dando sinal nenhum. Eu só estou lhe dizendo, na verdade, porque o fato de Neto não ter perdido... Se a gente fizer uma análise, a gente tem aí o que a gente presenciou nessa caminhada política. Foi uma força muito grande do 13. Foi uma força muito grande deste número e de Lula na Bahia. Mas muito se falou que houve um ressentimento de Valmetto. Se você observar, deixa eu só te falar. Se você pegar, pega o resultado, só um minutinho, só um minutinho. Se o senhor pegar o resultado, tá certo? Da último pleito para presidente, por exemplo, por exemplo, deu 13 em Mata de São João também. Deu 13. E nós estávamos também, este grupo político estava na prefeitura. Ou seja, esse é um cenário que já se apresentou no passado. Um cenário de alerta para vocês. E que a gente tentou mudar e que a gente tentou, com todos os esforços, conseguir o melhor resultado possível. Essa é a verdade. Então, assim, o que é que tem de errado? Não tem nada de errado. Perder uma eleição, ao meu ver, não tem nenhum erro. Muito pelo contrário. Faz parte do jogo. Um ganha, o outro perde. A senhora não acha, como uma política nova, primeiro mandato, a senhora não acha que precisa de renovar, arriscar, como fez o PT? O PT arriscou. Queira ou não, o PT arriscou. O PT colocou o Rui Costa, há oito anos atrás, completamente desconhecido. Ele foi lá e arriscou. E ganhou. Ganhou de políticos tradicionais, não é? Políticos já conhecidos. Foi lá e está há oito anos. O PT arriscou também na prefeitura. Pagou o preço. Colocando o Major Denise e... Sargento Isidoro, não foi? Não foi isso? Me lembra aí. Major Denise. Ah, sim. Major Denise e Isidoro. Isidoro. E aqui eu confesso, como eu já falei outra vez, como eu já falei outra vez, fui convidado pelo próprio PT para ser candidato a prefeito. Isso eu acho arriscar. A senhora não acha que a base da senhora cansou, não? Pode responder com calma. Cansou. Como eu acho que o PT já cansou de Lula. Esse último ano já deu. Chega. Já cansou. Por que vocês da base do ex-prefeito Assemineto não reconhecem que precisa de gente nova como a própria senhora? Mandato novo. Pulso firme. Sou mulher. Eu quero minha vaga aí. Mas porque eu tenho que ouvir sempre que tem que ser Assemineto o candidato de vocês. Por que eu sempre tenho que ouvir isso? Por que eu não posso aqui ouvir a senhora dizer que a senhora pode ser uma possível canheta? Por que a senhora não chega aí e diz, olha, eu quero ser candidata a prefeita 2024. Mas porque sempre tem que ser os mesmos. Bom, vamos lá. Primeiro que eu sou totalmente a favor da renovação. E como você mesma acabou de dizer, a gente renova, a gente aposta em projetos, né? E às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. Como você citou mesmo o que aconteceu com o próprio PT no último pleito municipal. Que acabou fazendo uma aposta no projeto e saiu derrotado. Já disse que faz parte da caminhada. Segundo, é bom deixar muito claro que quando a gente escolheu, né? Ou seja, os partidos da base aliada, na base da conversa, do diálogo, da construção de um projeto político. E a gente escolheu o ex-prefeito Assem Neto para ser o nosso candidato, é porque nós acreditávamos que ele era o melhor. Era porque nós acreditávamos que ele estava mais preparado para essa missão. É porque nós realmente acreditávamos no nome dele. Zé, a gente ouve falar muito nisso e eu faço algumas ponderações. Eu também acho que ele seria um excelente postulante para disputar essa caminhada. Porém, as conversas são feitas e a gente faz, a gente vive num processo democrático. E dentro da base aliada, reina a democracia. Ou seja, naquele momento, a maioria escolheu Assem Neto. E nós seguimos porque apostamos e acreditamos nesse projeto. Ou seja, a gente que está num processo político, pelo menos eu, respeito muito a voz da maioria. Hoje nós temos um presidente eleito que foi escolhido pela maioria. Hoje nós temos um governador eleito que foi escolhido pela maioria. E é assim também que é feito o processo dentro das bases, nas conversas e nos diálogos entre os partidos aliados. Poderia ser João Galberto, poderia ser Bruno Reis, poderia ser qualquer pessoa, poderia ser um vereador da base, poderia ser qualquer um dentro da perspectiva dos diálogos e das conversas. E a partir daí vai sair um nome. Ou seja, democraticamente foi escolhido o prefeito, o ex-prefeito Assem Neto. Aí em 2026, de novo. Aí é você que está antecipando. Em 2026, novas conversas vão ser feitas, novos diálogos vão ser feitos. É um cenário novo e a partir daí vai se decidir. Mas a senhora concorda com ele? De novo? Pode ser Assem Neto? Pode, por que não? Por que ele tem que ser excluído? Mas por que não? Pode ser outro? Pode? A senhora tem outros nomes? Existem centenas de possibilidades. Três nomes para me dar aqui de renovação. Três nomes rapidinho, porque a Lara já está entrando no ar. Pois é, vamos lá. A senhora tem três nomes para renovação. A Assem Neto, eu acho, continua dizendo. Zé, e aí deixa eu só concluir. Deixa eu só concluir. Zé, a gente fala muito... A gente precisa renovar. E muitas vezes a gente fala na perspectiva de renovação associando a uma imagem jovem, né? Só que eu vejo aí, na Câmara de Vereadores, eu vejo tantos jovens com pensamentos e com atitudes tão retrógradas, tão conservadoras, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente fazer essa análise, essa ponderação, né? O prefeito Assem Neto, ele tem sim uma capacidade de gestão. Isso é inegável. Ele tem sim. Eu estou falando de renovação, vereadora Cris. E por que ele, Fiasca, por que você acha que ele não pode, ele não é um nome renovado? Ele pode, ele é articulado. Porque ele é extremamente contemporâneo, ele pinça na frente. E só tem ele. Não, claro que não, existem vários outros. Eu estou pedindo três nomes, três nomes. Vamos lá, o próprio prefeito, Bruno Reis, né? Que é natural, ele é prefeito, ele pode ser um postulante. Sim. Tá? Um outro nome, João Gualberto, óbvio. Ele é prefeito, faz uma excelente gestão e está na política também. Sim, lógico. Tem essa característica empreendedora. Ele é extremamente contemporâneo nas suas atitudes, nas suas ações públicas, sobretudo. Tem que ver pelas obras lá mesmo, a própria mata. Pois é, a própria mata de São João. Os resultados daquela administração de mata de São João. Osado positivamente. Pois é. E qual é o outro? Então, o próprio prefeito João Gualberto, um outro nome novo que está aí, que a gente poderia colocar como postulante, precisaria de um tempinho aqui para pensar, Zé. Em um outro nome. Mas, infelizmente, sabe o que é que acontece, Zé? Não. Se fosse tão fácil... Me dê três nomes aí, Zé. Adolfo Viana. Adolfo Viana, sim. Exatamente. Inclusive... O problema é que a nossa política, vereadora, é que a gente precisa mudar. A nossa política é a senhora... Eu também acho, concordo com você, tem tantas coisas aí na política que precisam ser mudadas. Um discurso bonito desse, que com certeza vai postular mais uma vez a reeleição, tem força para isso. Tem que mudar. E nesse ponto, o PT tem que mudar lá em cima, na presidência, porque Lula é... São os últimos quatro anos. E aí, exploda-se quem for lá, Rui Costa ou Adag, mas já é uma inovação, já é uma renovação. E aqui, nesse Estado também, está a prova em Jerônimo. E você trouxe exatamente, pois é. Você trouxe o que eu ia dizer, né? Porque nessa perspectiva também, o presidente talvez é um nome que está na política aí tradicional há muito tempo, né? Exatamente. Lula está caminhando, ou seja, precisaria ser renovado. E chega. E acho realmente, eu concordo com você, que a política precisa ser renovada. Agora, eu só acho que a gente precisa fazer essas ponderações, no sentido de renovar em que perspectiva? Renovar e ser novo na política? Será que é só isso? Renovar com ideias novas. Isso é suficiente? Pronto, eu também concordo com você. Projetos novos. Ideias novas, projetos novos. Isso. E, por exemplo, a Semineto, João Galberto e tantos outros que aí estão, têm ideias novas e projetos novos. E é por isso que... Então, nessa perspectiva, eu acho que eles estão, sim, aptos. Capazes e podem concorrer a outros pleitos. Quando eu falo em renovação, vereadora, é quando eu olho um congresso prostituto, com 10% ali que você tira, mas é um congresso prostituto, é um congresso do toma lá da cá, é um congresso vendido, é um congresso que você tem que fazer uma PEC da transição, que o cara pede quatro ministérios e 1.500 cargos na presidência da República para que Lula se render e vote o PEC da transição. Quando eu falo em renovação, é que a gente mude isso aqui, começando aqui, no nosso Estado. Assino embaixo. Concordo com você. Acho realmente que a gente precisa mudar essas atitudes políticas. Um beijo para a vereadora. Gosto sempre de lhe entrevistar. Muitíssimo obrigada, viu? Clara, não fique assustada. É assim mesmo, viu? Muitíssimo obrigada, Zé. Super acostumada. Eu gosto assim. Gosto assim. Rodrigo, um abraço. Obrigado, Zé. Tchau, Camila. Jornal da Bahia no ar. Informação em tempo real para todo o Estado. Jornal da Bahia no ar. Apresentação. Baricaz e Zé Eduardo. Querido ouvinte, querido ouvinte, você sabia que dizer sim para colocar o CPF na...